Vai lá, Crischa. A de vião, E de elefante, I de gueira, O de ovo, U de uva. Tá bem. Agora os números. Vamos lá nos números. Levanta. Vai lá, contando tudinho. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Que mais? Nove, dez. Parabéns. Agora diz boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.